Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como exibir a barra de pesquisa no cabeçalho da sua loja pela plataforma do Shopify. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então, basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então, basta você acessar a sua loja Shopify. Agora, ao acessar o painel de administração da nossa loja na Shopify, o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, um pouco abaixo, tem a opção de canais de vendas. E aqui nós clicaremos no botão chamado loja virtual. Então, basta clicar. Ao clicar em loja virtual, seremos redirecionados automaticamente pra página de temas. E aqui, logo na parte de cima dessa página, vai ter o nosso tema com título de tema atual, ou seja, o tema que nós estamos utilizando na nossa loja. E o que nós vamos fazer aqui é vir no lado da direita, no botão onde tem o ícone de três pontinhos. Então, você vai clicar nesse botão. Ao clicar, ele vai abrir um novo menu. E aqui nesse menu, nós iremos escolher a opção chamada editar código. Então, basta clicar. Ao clicar em editar código, seremos então redirecionados pra página de personalização do nosso tema. E dentro dessa página, o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral. E aqui ele vai mostrar diversos arquivos do nosso tema. E o que vamos fazer é vir acima, onde tem o campo chamado pesquisar arquivos. Vamos clicar em cima dele. E agora nós vamos editar o nome base.css, que é o arquivo principal do estilo da nossa loja. Então, aqui a gente digitou base.css e ele vai mostrar então o arquivo chamado base.css. Então, basta clicar. Será então aberto o arquivo css, ou seja, o estilo, todo o visual de fato da nossa loja aqui na Shopify. Você pode ver que esse arquivo é bem grande. Então, o que nós vamos fazer pra não gerar nenhum problema com as configurações atuais desse arquivo, é descer até o final do arquivo. Então, você pode vir no lado da direita, na barra, e descer até o final. Com isso, vamos vir até o final do arquivo. E aqui, na última linha, o que nós vamos fazer é vir na última linha, no final dela, e clicar três vezes no Enter. Então, eu vou clicar três vezes no Enter para deixar três linhas em branco pra gente poder começar a editar esse arquivo e não gerar nenhum problema. E para nos auxiliar nessa configuração, nós vamos estar utilizando de apoio o site do host2b.net. O link dessa página já está aí na descrição, onde aqui dentro dessa página vai ter o código pra exibir a barra de pesquisa no cabeçalho da Shopify. Então, o que nós vamos fazer é acessar essa página, vir na opção Script e clicar no botão Clique aqui para copiar o script. Então, nós vamos clicar. E após clicar agora, podemos voltar na nossa página de edição do tema. E na terceira linha, nós vamos dar um Ctrl V para colar. E com isso, então, ele vai colar o nosso código pra exibir a barra de pesquisa. Uma pequena alteração que você pode fazer é que aqui nas últimas linhas perto de onde mostra, o final vai ter uma linha chamada Color. E nessa linha chamada Color, o padrão vai estar escrito como White. Isso aqui é a cor de como vai ficar a barra de pesquisa no seu cabeçalho. Por padrão, fica o White, que é branca. Porém, digamos que a sua cabeçalho seja uma cor clara, você pode estar alterando de White para Black, que seria preto, pra utilizar a barra de pesquisa na cor preta. No caso, eu vou deixar o White, que é o padrão, aqui pro meu tema. Porém, se você quiser, você pode alterar para Black e a barra de pesquisa vai ficar preta. Então, após adicionar esse código, basta você vir no lado da direita e clicar no botão Salvar. E prontinho, após salvar, agora a alteração já foi feita com sucesso. Para nos auxiliar de exemplo, eu deixei o meu site antes de fazer a alteração. Então, não aparece nenhuma barra no nosso cabeçalho, porém, eu posso recarregar a página. E agora, será exibido a barra corretamente. E nessa barra, a pessoa pode clicar em cima dela e vai abrir, então, de fato, a barra de pesquisa, onde a pessoa pode pesquisar qualquer coisa, por exemplo, camiseta. E aqui já vai dar sugestões e ela pode apertar o Enter para pesquisar. E com isso, o sistema de pesquisa da sua loja vai ficar funcionando corretamente dentro da plataforma da Shopify. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, novamente, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando os nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!